Então o que é que tem de errado com esses cartãozinhos, com esses santinhos que eles estão entregando para vocês no meio da rua? Ou então o que eles estão deixando nas suas caixinhas de correio? Os políticos em si, geralmente é de partido ou então com ligação, estão colocando o Lula como candidato à presidência. E isso foi proibido pelo TSE. Então ele não pode se candidatar. Eles estão aí utilizando ainda desses cartões, desses panfletos com o Lula como presidente. E isso é proibido, não pode, o TSE proibiu. E isso é crime eleitoral. Então vocês tem que fazer a denúncia pelo aplicativo do Pardá, que eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Beleza? Então é bem fácil de vocês colocarem as provas e fazer a denúncia pelo aplicativo, tá? Não sei se vai resolver tanto, porque as eleições estão próximas, mas tem alguns lugares aí de outros estados e interior que tá dando certo. E a polícia tá chegando em cima, tá apreendendo esses panfletos, esse tipo de informação, que tá circulando de forma errada. Porque o que acontece? Se um papelzinho desse chega pra uma família pobre, que não tem instrução, não conhece muito bem sobre as coisas, vai achar que ele é candidato sim à presidência. E isso é crime eleitoral. Está induzindo a população cidadão a um erro, tá certo? E ele tá preso, né? Então vocês vão tirar foto desse panfleto, desse cartãozinho que vocês têm na mão. Aqui como vocês podem ver, vou diminuir aqui a tela. Vocês podem ver, ó, presidente Lula, vice Haddad, número 13. Isso foi entregue pra mim dia 25 de setembro agora. Então já era pra ter sido recolhido esse tipo de material faz tempo. Não era pra estar disponível pra ser entregue aí pras pessoas na rua. Aqui também, aqui tem, ó, vocês têm que fotografar bem certinho. Ajuste o foco da câmera pra vocês fazerem a denúncia pelo aplicativo e tá todos os dados. Então aqui vai tá o nome da gráfica. Tem que tá essas informações, tá certo? Porque é através dessas informações que ele vai buscar os responsáveis pela impressão desse documento. Então aqui tem o nome da gráfica, o CNPJ. A quantidade, ó, foram 100 mil feitos. Aqui tá o candidato que tá apoiando esse tipo de vinculação de imagem. Então são os dois deputados com os outros, as outras pessoas do partido, certo? Alguns partidos colocaram forma até que correta, porque ele se candidatou, mas atrás do folheto ele não tá induzindo o eleitor ao erro. Então ele deixou tudo em branco. Justamente também até pra não associar uma pessoa que fez alguma coisa errada, tá certo? Depois eu vou ensinar pra vocês aí como é que descobre se aquele candidato tem ficha suja ou não, tá certo? E vocês vão aí se surpreender. Então aqui, ó, como vocês podem ver, tá certo. Agora aqui é uma outra denúncia. Esse aqui é um panfleto que entregaram na minha caixinha de correio, ó. Presidência aqui, ó. Vocês podem ver, tá a imagem dele vinculada no panfleto que foi entregue na minha caixinha de correio. Olha lá, presidente Lula, número 13, vice-radade. Atrás desse panfleto não tem nenhuma informação aí que vai ajudar muita coisa. Mas eu tiro uma foto bem certinha aqui, ó, do CNPJ da empresa que tá fazendo esse tipo de panfleto. Então eles vão ter que averiguar quando foi feita essa tiragem e vão tentar descobrir também quem tá entregando esse tipo de panfleto. Tá certo? Então a gente pode denunciar através do aplicativo. Então eu vou mostrar pra vocês agora como vocês vão fazer a denúncia, tá certo? Que é a parte mais difícil, que a gente não sabe como faz. Que a gente não tem informação disso na mídia, de como fazer a denúncia. Que a gente tem até um certo receio em fazer esse tipo de coisa. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui com vocês. Vocês vão baixar lá na Play Store. O nome do aplicativo se chama Pardal. É de um passarinho o nome. Então vamos lá, Pardal. Então vocês vão instalar no seu celular, tá certo? Esse é um aplicativo do governo, tá? Não tem problema nenhum. Seus dados não vão ser expostos, tá bom? Então vocês vão lá. Faça a instalação do aplicativo. Aqui como vocês podem ver, fica o número do protocolo que você fez a denúncia. Tem as orientações pra você saber o que é certo e o que é errado de se fazer na eleição. Então você pode olhar aqui e depois denunciar o que vocês viram de errado, tá certo? Esse aplicativo aqui é bem interessante. Aqui tem um resumo do que esse aplicativo é. Eu tô gravando o vídeo na vertical pra vocês poderem ver no celular. E ser bem fácil aí de espalhar esse tipo de informação, que é o que todo cidadão de bem deverá fazer. Tá certo? Então vamos clicar aqui em adicionar denúncia. Vamos clicar em alguma dessas opções, que é de acordo com a irregularidade. Cribe eleitoral. Você pode clicar aqui. Aqui ele vai dar todas as informações que você precisa. Então você vai colocar aqui o estado, o município, o bairro que você vai selecionar. Então ele vai colocar aqui o endereço do local. Sei lá, se é em frente a um supermercado, se é em frente a um banco. Vocês vão colocar aqui, ó. Endereço e pontos de referência, tá certo? Tudo certinho. Vocês podem escolher denunciar pelo partido, coligação, ou então pelo candidato, tá certo? Depois que você escolheu, você vai colocar o partido. Vai clicar aqui, ó. Clicar em próxima etapa. Aqui na segunda opção, você vai colocar aqui qual que é a denúncia. Aqui a denúncia é o quê? Vinculação de material eleitoral de forma irregular, Lula como candidato em 2018. Isso é uma denúncia. Vocês vão fazer lá, tá certo? Depois que você fez isso, vocês vão clicar em anexo aqui. Vão enviar foto, vídeo ou áudio. Qualquer uma dessas informações, como eu falei pra você, serve. Então você vai clicar ali. Vai adicionar as informações que estão faltando, que são as provas. Vocês vão clicar em próximo, tá certo? Depois que você fez isso, você vai preencher com seus dados aqui. E vai colocar aqui, ó. Manter o sigilo de seus dados pessoais. Vão clicar em sim, tá certo? E vão clicar em enviar denúncia. Essa denúncia vai ser analisada pelo TSE. E eles vão vir averiguar se é verdadeiro ou não, tá certo? Então vocês podem fazer isso aí tranquilos. Não tem problema nenhum. Esse é um papel do cidadão que vocês podem fazer. E se vocês gostarem, eu posso fazer um vídeo aí pra vocês descobrirem se aquele candidato que vocês vão votar tem ficha limpa ou não, tá certo? Então é isso aí pessoal. Forte abraço pra vocês. E até a próxima. Valeu. Fui. Tchau. Fui.